E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje eu quero falar aqui com vocês um assunto, mano, que rolou em um vídeo anterior aqui do canal. Eu fiz um vídeo aqui, onde a gente testou a fidelidade da ficante de um amigo meu. E a gente fez esse teste com o meu carro, com o Audi R8 V10. E gente, a ficante do meu amigo, ela acabou que ela não foi uma pessoa assim, muito, como que se fala, fiel, sabe? Ela marcou de sair com o meu amigo e eu fui de carro, fui com o meu carro aqui, com o Audi R8. No lugar que o meu amigo tinha combinado de encontrar com ela, só que antes do meu amigo chegar lá. E chegando lá, adivinha o que que aconteceu? Ela pegou, mano, e ignorou totalmente que tinha marcado de sair com o meu amigo. E aceitou a minha proposta de entrar no carro e ir tomar um sorvete. Uma pessoa que ela tinha acabado de conhecer não foi nem três minutos de conversa direito, sabe? E esse vídeo aí deu uma repercussão muito grande aqui no canal. Teve bastante gente que comentou várias coisas. Bastante gente ficou meio chocado, assim, né, com o que aconteceu. Porque é uma parada, assim, que assusta mesmo, né, mano? Você pegar e fazer um teste de fidelidade, né, com a ficante ali. E ver que deu um negócio desse, mano, eu acho que deixa qualquer um louco. E eu tô vendo pelos comentários de vocês aqui que vocês querem que eu dou a minha opinião a respeito disso. Então vai ser disso aí que eu vou falar no vídeo de hoje. Porque, mano, deu muita repercussão esse negócio. Igual eu falei, bastante gente gostou e bastante gente não gostou, sabe? Muita gente, tipo assim, levou as dores, né? Então, mano, normal, velho. Quem nunca tomou um chifre aí, né, mano? Quem nunca levou um golpe de uma pessoa infiel, não é mesmo? Bom, vou nem enrolar muito, mano. Vamos ligar essa moto aqui antes da gente sair. Vamos sair com ela. Não vou com a XJ6 porque eu tô pintando todos os kits dela. A XJ6 tá ficando nervosa. E eu vou presentear um de vocês com ela. Eu vou dar ela de presente pra um de vocês. Então já vai no meu Instagram lá e aguarda a foto oficial onde vai sair a XJ6 pra um de vocês aqui do canal. Vai ser sorteada e uma pessoa vai sair de XJ. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar. Vou esquentar a lanterna verde aqui, ó. Vou esquentar ela, né? Caraca, mano. Ela tá bonita, hein, rapaziada? Cielo que tá muito bonita, mano. Essa moto faz zinca demais, não. Cielo. Perdona. Tome. Aí. Vai balançar tudo aqui, ó. É. Você é louco. Bom, aqui vamos, né? Esquentando aqui o negócio. E partiu. Não sei se eu vou fazer outro teste de fidelidade hoje, mas bora dar uma olhada na CB1000 pra mim falar pra vocês o que eu realmente acho de tudo isso. Ando, já faz até um tempinho que eu não ando aqui, ó. Caraca a CB1000, né? Mas vamos lá. Vamos no assunto aí, né? O assunto é a ficante aí, ex-ficante do meu amigo, que a gente testou a fidelidade. A gente testou a fidelidade dela com o Audi R8. Eu acho que devia ter sido até a CB1000 pra nós já poder fazer ela passar um medinho, né? Porque eu vou te falar, hein, meu. Essa moto aqui é bruta, hein, parceiro. Essa moto é braba, hein, rapaziada. Acho que se bobear uma das motos mais fortes que eu já tive aí, hein. Sério mesmo, mano. Depois do remap essa moto aqui virou outra, mano. Virou um transformer, tá ligado? Eu sei que é assim, mano. Tem uma galera que comentou que não deveria ter feito o teste de fidelidade com a ficante do meu amigo, tá ligado? E, mano, eu penso o seguinte. Foi uma escolha, assim, dele, tá ligado? Ele queria fazer esse teste. Ele queria ver se ela ia ser interesseira ou não. Então, tipo assim, foi uma escolha dele, né, rapaziada? Eu não obriguei ele a gente fazer esse teste. E... Ele viu um ponto muito positivo em ter feito esse teste, que foi ter ele meio que desmascarado, né, mano? Uma pessoa que ele tava que... Tava provavelmente mentindo muito pra ele, né? Em alguns detalhes aí. E, mano, tenho certeza aí que eu acho que eu ajudei o meu amigo, tá ligado? É o que eu penso, rapaziada. Acho que se ele topa a loucura e nós é louco de fazer isso aí, tá ligado? Acho que realmente vale a pena ir pro cara, né, mano? Porque agora os olhos dele foram abertos e ele não vai cair num golpe, né? Mano, pra fazer isso, velho, tem que ter coragem, velho. Pra fazer isso, tem que ter coragem. Tipo assim, principalmente até da minha parte, né, rapaziada? Principalmente até da minha parte, né, mano? Porque pra mim ir lá e botar minha cara, velho, pra fazer isso, mano, tem que... Tem que ser louco da cabeça mesmo, mano. Tem que ser doido da cabeça mesmo. É, mano, tá um transitozinho, né? Tem que ser doido da cabeça mesmo, mano. Pra fazer um... Pra testar a fidelidade na ficção de um amigo seu. Você tem que ser doido, mano. Mano, fazia tempo que eu não pegava um corredorzinho assim, ó, um transitozinho assim. Né? Fazia tempo mesmo, mano. Olha aí, tá bem! Tá pipoco! Ó, eu vou aqui no guicho. Coitado, hein, mano? Pra onde será que tá indo, hein? Será que estragou? Será que venderam? Será que está sendo transportada? Eu acho esse carro muito bonito. Muito bonito mesmo, rapaziada. Vou dar uma cortadinha aqui, né, mano? Aquela cortadinha aqui, né? Pra não ficar mais... Ó, o estangão amarelo ali na loja ali. Aí sim, hein? O estangão brabo. Eu sei que, mano, se, tipo assim... Se ele não quisesse fazer o teste, rapaziada, ele nem tinha pedido, né, mano? Então, segue o baile, segue o normal. Fazer o seguinte. Vou aproveitar esse tempo aqui pra dar uma volta com vocês aí num rolezão raiz, que já faz muito tempo que o Ness faz. E é dando uma volta, assim. Dando uma volta aqui na cidade aí, ó. Tá ligado? Olha essa estraladeira desses caras, mano. O bichão tá bravo, velho. Tá pega! Rapaziada! Vocês não têm ideia do jeito que isso aqui tá estralando, velho. Vocês não têm ideia do jeito que isso aqui tá estralando. Tá, tipo... Tá estralando demais, mano. Tá estralando demais. Vocês não têm ideia, velho. Tá estralando, tipo, muito, mano. Sem mancada mesmo. Cê é louco. Cês viram ali, mano? Estourou, foi tudo, filho. Cê é louco, cachorro. Acelera, filho. Acelera. Atravessa a água. Atravessa a água. He-he. Nossa. Cê é louco, mano. Olha, rapaziada. Nossa senhora. Tá pega, mano. Mano, do céu. Esse aqui tá estralando demais, velho. Cê é louco, mano. Tá, tipo assim, tá dando até... Meio que... Que dor nos ouvidos, rapaziada. Cê é mancada. Dá até uma dor nos ouvidos, mano. Tipo, o bagulho... Mano, chegar... Ardeu os ouvidos. Vocês não têm ideia. Pancada, tio. Cê é louco, cachorro. É, cê bebeu zona braba, mano. Braba. As pipocas ali, do jeito... Cê tá louco, mano. Uma pipoca do jeito... Que é muito surreal, tá ligado? Do jeito muito agressivo, assim. Tipo... Chega a doer os ouvidos mesmo, rapaziada. Isso que eu tô de capacete ainda, né? Seguro o som pra caramba. Imagina... Imagina sem, tá ligado? Aquela reduzidinha aqui, ó. No radar. Não tem nem placa, né? Amanece e respeita. Nossa! Nossa! Parece que tá quebrando tudo, rapaziada. Sério, mano. Parece que tá quebrando tudo. Cês não têm ideia, véi. Cês não têm ideia. Parece que tá quebrando tudo no negócio, mano. Coisa de louco, mano. Coisa de louco mesmo. Se você ver meus olhos aqui... Lembrar que eu já perdi chave celular com essa moto. Então é uma moto que tem que tomar muito cuidado, viu? Porque cai tudo no bolso, mano. O negócio se acelera que o bolso fica pra trás, tá ligado? Bagulho de louco assim mesmo, mano. Bagulho doido, mano. Bagulho de louco. Fica tudo pra trás. Já perdi o iPhone 11, mano. Esse mesmo aqui que eu tô no bolso. Lendário. Cê é louco, mano. Bagulho tá... O motocan tá brabo, mano. O motocan tá brabo. Amiga! Essa reduzida aqui, a bichinha chegou a gemer de dor, hein? Ai! Controle de tração deu uma brecada aqui no giro. Ele tá ligado, mano. Tipo assim... Não dá muita diferença andar com ele desligado e não ligado, sabe? Só dá uma segurada se tem hora. Dá uma seguradona se tem hora que... Nossa senhora! Cê é louco, rapaziada. Cê vê a minha zona... Berrando demais, mano. Não tem nem o que falar. Braba mesmo, tá ligado? Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse rolê aqui. O que vocês acharam aí da minha opinião a respeito da ficção do meu amigo. Vou botar de olho nos comentários de vocês, então comenta aí abaixo. E bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que tá acompanhando. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!